Sei que você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis É tão bom poder sorrir e o mundo iluminar Venha se juntar a nós, oh, oh Sei que você vai querer ser uma de nós Quando o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura Estava no ar, vamos lá A banheira está valendo Venha se juntar a nós, oh Dois of Fight Queens Fantástica Queens The jokes on you Oh, hastade, conhece o Luciano, o Hulk? Conheço o Dinamison Filma a sua casa e manda pra ele, mano O que ele faz? Ele é rico? Ele reforma a casa, é Namorado? Aí você vai ter que botar um tijolinho lá do Minha casa é minha vida Nice, eu faço isso sim Na Argentina tem favela mesmo É, mas é igual no Brasil Chama Vicha É casinha de madeira? É, toda assim É sério? Aham Mas é uma região, tipo, os caras passam fome mesmo ou não? Sei lá, mano, eu tô suave É, hastade nunca foi aí na favela Não, eu já fui, já fui, pô Não passa fome, tá legal? Mas ninguém é bandido Vende drogas Ah, mas aí não é bandido É empreendedor Só que é o empreendedorismo não permitido, né? Dentro das leis Não fala isso, pô Tô zoando, caralho Eu só acho que a violência Resolve tudo Chega um bandido perto de mim com uma arma de um soco na cara Fala mesmo Aí ele sai correndo e pede desculpa Isso que acontece Um cara que ele me roubar Falou Cala a boca, moleque, porque eu te quebro, tá? Deixe, tapinha na cara Tapa De mão aberta Cala a boca, isso merda Na Argentina, isso aí, né? No Brasil, mano Na Rocinha Na Rocinha Chega quatro malucos Eu falo Ô, vocês ficam mais de boa, demorou? É, brinca comigo ou não, palas? Aí, não, não, hastade Eu sou um respeitador lá na favela, pô E morreu Bobiar o boludo fica até sem cueca Ô, fogo, seu animal Ih, mano, a panela Pode crer, né, boludo? Não vai esquecer aí, tacar fogo na casa Mano, um dia eu saí pra balada e esqueci a fucking grelha ligada Eu já tinha ido pra balada em Capital Federal Tipo, tive que voltar de lá de carro uma hora, meu amigo Eu já tava dentro da balada, falei A grelha Meu, tive que voltar uma hora dirigindo Depois de uma hora pra voltar Tava saindo fumaça quando você chegou? Mano, tava cheio de fumaça na minha cozinha Tinha um cheiro de hambúrguer Não tinha ninguém em casa? Não Meus pais estavam no casino Aonde? No casino Cassino? Ou casinho? O que que é casino? No casino, porra O que que cê fala, casinho? Sei lá Caralho, esse barro é muito bom Ai, ah Ah Pena que o AD Carry não acompanha, né, o suporte Caralho, imbecilho, eu acompanhei sim, tá ligado? Só que eu morrei porque os cripes me botaram, tá ligado? Já, 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 já Quando ela bate com a bunda nojão O que eu posso fazer, desligar a panela e cozinhar depois desse game? Você me espera, 10 minutos? Nem eu? Aham, você Pra eu fazer comida depois? Caralho, 10 minutos, boludo? Ué, demora isso pra fazer macarrão, pô Já não tá pronto? Achei que era só esquentar, mano Cê é louco, mano Macarrão Como assim, cara? Cê tá na Disney? Que não esquenta macarrão já feito, cara Que nojo No micro-ondas, cara Não tem micro-ondas na Argentina, não? Que nojo, mano Que isso, mano Meu Deus, velho Macarrão Nossa É Já foi na favela você, né? O que que tem na favela? É Sabe nem o que é micro-ondas Boludos Depois que cê faz o macarrão na panela, certo? Aham Cê come tudo Como? Não sobra nada Nada Não sobra nada Tá bom Não acredito em você Cê já esquentou algum tipo de comida no micro-ondas alguma vez? É Já Feijão Ah, feijão você esquenta no micro-ondas Macarrão não pode Caralho Caralho Feijão pode, imbecil Feijão não estraga Macarrão sim Macarrão estraga? Tem geladeira na Argentina? Horrível Que raiva, mano Que isso? Que isso? Que? Caralho, velho Eu não consigo fazer nada Muto o microfone pelo menos, velho Nossa, velho Meu ouvido, cara Cara, eu não consigo Pimenta, pelo amor de Deus Eu não sei o que tá acontecendo Ah, você eu não sei o que tá acontecendo Mas eu fiquei surdo aqui agora Ah não, cara Não Impossível Eu ia apreciar o tecladinho Cara, que porra é essa, galera? Pelo amor de Deus Alguém me explica o que aconteceu Não, mora mesmo Alguém me explica o que aconteceu Nossa, tá dando eco ainda Dentro da minha cabeça Não consegui voltar Não consegui voltar Não tenho panelas de ferro, tá ligado? Que raiz aqui, gruda? Ah, velho Mano, o Moffat tá fazendo AP e ele tá imortal, velho Cara, mas ele só tem um item de AP E uma gota Bora, 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 bora Eu não posso ir aí, tô sem mana Caralho, trolei muito, velho Era só eu ter apertado o R Faz o Baron, faz o Baron, faz o Baron Não vai dar, eu acho, hein? Dá sim, dá sim, dá sim Eu não tenho mana, ele senta o HP, pô Se o Urgot tanca, vai Mano, o Urgot tancava Baron, Urgot Falei que dava, pô Vou ver a panela, claro EZGAME Tava a falar, sei lá, mano Fui o melhor evento Errou Ganhei reconhecimento Ganhei algo Ai, merda Vou jogar sem mouse Vai, 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 vai Caralho, mano Eu tava mó confiante que eu ia matar o cara E eu morri, boludo Ó o Zé baseado Errei Ai Puta, boludo Quase que eu morri Quebra a torre, vem o Baron A Aliana tá sem zonias, mano Dá pra matá-la muito rápido Mas é melhor o Baron O Baron, o Baron, o Baron, o Baron Vem o Baron, vem o Baron Vem o Baron, vamos o Baron Vem o Baron, vamos o Baron, vamos o Baron, mano Start o Baron, start o Baron Vai o Baron lá, mano Meu Deus Você tá zoando ou tá falando na moral? Tô falando sério, mano Tô segurando os caras Eu acho que era bait pra eles virem Não, 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 não Faz, a gente tem dois dragões de terra, mano Aí, ó Ainda vou olhar Urgote ficou parado igual um vegetal ali, mano No mato Aí, pegou o Tec Vamos, vamos, vamos Ó o Zé baseado Repórter do Zé baseado aí O que você acha do Zé baseado jogando, boludo? Ah, acho que tá no nível, né? Tá no nível, tá no nível Ai, ai, morri Ai, ai, morri não Cara bom, cara bom Ok, tô full de talidade LOL, LOL, todos os bichinhos que tem o Baron LOL Olha todos os cocôs Vai, cara, faz algo Vamos dar mais, hein? Quanto dano, né? Que eu dei Caralho, olha a velocidade do... É, o menino tá correndo Cara, você mata o Zé baseado Aí, depois eu morri, aí E aí, já tá valendo, pô Tira alguém da fight aqui, nós Aí, deixe Isso aí vai dar ruim A gente vai perder o jogo, eu acho Eles não acabam o jogo, tá de boa Mano, se essa torre caíra, um boquetito pro Rito Gomes Caralho, boludo, você tá fera nesse boquetito, hein? É nóis, Rito Gomes Olha o mal fight, como ele vai Ah, panela Vou ganhar o jogo agora, guys O boludo faz glube, glube, glube pra Rito e fica sem conta Aí, tá fazendo errado XD Falta pro Quito Hein, Rito Hein, ô boludo Você faz glube, glube pra Rito E depois fica sem conta Aí, tá fazendo errado, né? Não, eu faço Flup, flup, glube pra Rito Pra que eles justamente não me banam, pô Ah, entendi Então, tá fazendo errado, né? Não, mas eles não me baniram mais, pô Ah, tá Você começou a fazer depois que eles te baniram Aham Meu Deus do céu Pimp, você tem que dar GG Pimp, tenta dar GG Cara, a Lorena untou todo mundo, veado Oh, my fucking God, Pimp Meu, se você fizer tempo, Deus Opa Não, não, você não mata não Sai, 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 sai O God foi se matar, boludo Não sei onde ele tava com a cabeça Ele deu o Baron pra eles Calma, calma, calma Deixa eu pensar Ele não devia ter telado, velho Eles vão fazer o Baron agora Eles não vão fazer o Baron Na hora que eu dei o W lá, mano Que você falou que eu dar GG Apareceu o Ezinho, né? E o macarrão, tá saindo, boludo? Tá ficando, tá ficando Eu comi um pra ver como tava Tá meio cru ainda Tá durinho Você botou molho de... Você vai botar molho de tomate? Não, não Só macarrão seco, sem nada Meu Deus, velho Vai, tenta dar GG aí Que eu vou encher o saco Vai, dá GG, boludo Dá GG Yes! Uau! Eu caí assim, tava... Caí com o último tiro Eu morto, matei, tá ligado? Eu tava... Liderança e estratégia, boludo o God Linda bola, linda bola Passa a rádio aqui enquanto termina o macarrão lá Vou passar a conversa, galera Muito obrigado Pra cada vez do Brasil Que tá assistindo o Minália E tá ligado? Pimenta E John, John Re-requete, John, John É, né? Linda bola Não esquece do gato Cuchiquem, 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 cuchiquem O Rastati faz macarrão e eu faço pizza XD Cadê? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau